Música Escola Primária Marinir, lei e biblioteca, onde dificulta estudantes ir, ato aprende. Biblioteca no Dar Centro, onde aprende, mais bem, desde o que um ano agora, Escola Primária Marinir, lei e biblioteca, onde assegura livros, onde estudantes ir, ato aprende, onde aumenta, ato ler, lor, 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 lor. Centro Escola Número da Huluk, uma biblioteca, mais bem, Ministério da Educação, leva a atenção onde ajuda estudantes ir, ato aprende, onde aumenta, sir, nem conhecimento. A biblioteca lei, quando, bem, híra, livros, sir, não é bem, mais, hoje, ministério, não tem que, rai, já fatem, não é bem, mais, lá seguro, já, ruma, lá seguro, aフ, em revive, utiliza, armazen, Ruma, Faridirae, fatem numa Ruma, rai, ato menem, e o processo aprendizaz, ele é, lá ou, mas bem, lá dung, díaz, quando relaciona ro plano de lição, ne bem, maquia, dar um marco de harúka, não é, estudar je, biblioteca, o livro, ele é, prejudica ter tevez. A situação da biblioteca da IA foi impactada no livro que se usou estudantes de IA Atla Lais, também que se usou seguro. A escola primária Mariner Ramutuk, no resenho, composta Rússia permanente, no resenho, contratado no voluntário, no estudante Ramutuk, atos Lima, no resenho, composta Rússia Fleta, atos Rússia Lima, no resenho, no mané, atos tolo, no resenho. Dilma Suzete, Zémen.